Para quem desacredita, chegamos novas. Especial de racha. A partir daqui, nosso sucesso incomoda. Alto Valentes Blast Impact. Sete Ponto K. Está na área. Eitê. Maurício Pereira. Fazendo mais estrago que ponto 40. E aí, bateu feio? E aí, bateu feio? E ela joga, joga, joga na minha cara. E eu pego o trela, joga de uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. E eu pego o trela, joga. E ela joga, joga, joga na minha cara. E ela joga na minha cara. E ela joga na minha cara. E eu pego o trela, joga na minha cara. E ela joga, joga, joga na minha cara. E ela joga, joga na minha cara. E eu pego o trela, volta de uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. E eu pego o trela, volta de uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. E eu pego o trela, volta de uma sentada. Aquele mega que você respeita, seu Jaguar. Quer modelou? Acessa, ritmo dos dois do Ciga. Eu sou a modela, cara. Maurício Pereira. Cadê, cadê aquela mina pra você tá terminando Cê tá criminosa que prendeu o meu piru Cê tá criminosa que prendeu o meu piru Tu pede comigo que eu fico tu, pede comigo que eu fico tu Vou pagar fiança dele, mas depois com o teu piru Pai Digital, seja bem visto por todos Cê tá criminosa que prendeu o meu piru Essa é a Nogueira, pô Cadê aquela mina pra você tá terminando E você tá criminosa que prendeu meu peru E você tá criminosa que prendeu meu peru AJ, Maurício Pereira, de Figueira, Paraná O meu pau vai te machucar Hoje é dia de maldade vem brotar Brota na minha base, chama o leve na montanha Chama as amiguinha que hoje é dia de combate Já dá ela pra mamar Pra ficar de quatro chama a sua família Você pode até copiar, mas igual, jamais Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra DJ BL Maurício Pereira Mais uma explosão Mais uma exclusiva No... AJ Maurício Pereira Maurício Pereira O bruxo tá no controle Tô da hidromassagem Essa é o Nogueira Tô da hidromassagem Essa que a sacanagem Tô da hidromassagem Vai Mais uma do Megazona E da Vibe É saca sacanagem Tô da hidromassagem Vigueira Paraná E aí filho, tá tudo certo pra dar errado Vigueira Paraná É saca sacanagem, tô da hidromassagem